Parece que depois de tudo isso De ter abraçado o canto A minha arte, a arte drag Que eu faço agora pra escala Tem um sentido muito maior, sabe Não é só a boate E não desmerecendo quem faz isso Quem faz a arte pra si Toda arte e toda expressão é válida Mas eu precisava, sabe Escrever sobre essas coisas Por exemplo, esse lance da adolescência Ainda vou fazer um álbum falando sobre isso Porque eu acho que Vai ter adolescentes Vão ter adultos, como eu Que já tem 30 anos ou mais Que passaram por essas coisas e não resolveram Eu não pensava Que voltar pra minha adolescência Através da naja Fosse me despertar E me mostrar tantas feridas Que ainda estavam abertas, sabe Acaba sendo um processo terapêutico de autoconhecimento Total Fiquei imaginando muito O quanto você tem uma Ter essa experiência, né De fazer drag Te faz olhar pra si mesmo Com um olhar diferente, né E profunda ao mesmo tempo Como é pra você? Principalmente nas primeiras montações Eu percebia claramente O quanto as pessoas mudam com você Se você é uma drag naquele ambiente Ou se você é só um boy Desmontado Vestido como qualquer um E ali também mexe um pouco com o ego Porque você ganha atenção Você tem fotos Você, sabe Você é queridíssima Você é linda Maravilhosa E mesmo estando Olha que as primeiras montações Gente, eu era bem feia, tá? Para Não, é sério Nossa, era assim Mas E eu tava me sentindo maravilhosa Engraçado Porque na época Tá todo mundo falando Maravilhosa E você E aí você chega em casa Você tira tudo aquilo Você olha aquela cara de tartaruga Pós-maquiagem Pós-tirar tudo aquilo Não sei o que Você fala E agora? Quem sou eu? Sabe? E rola mesmo esse problema Porque tem muita drag Que eu vejo que acaba se escondendo Atrás dessa personagem Porque a personagem Traz mais realização Do que ela conseguir Essa realização por ela própria Aí, tipo Alguém pode até me dizer Ah, mas então você Por que você tá falando isso? Tá se contradizendo Porque você tá fazendo música Com a sua drag Por que você não faz de Nilo, né? Mas aí é entender exatamente Essa ferramenta que a arte é Eu sinto que pra falar Essas coisas que eu estou cantando agora Elas me deixam tão vulneráveis Vulnerável Que a Naja acaba sendo Mesmo uma proteção Uma máscara Que eu consigo Eu vou conseguir cantar Sobre essa insegurança aqui Porque é essa imagem Que a maioria está vendo Por mais que a maioria saiba Que fui eu que compus Que eu Parece que a Naja entra Com esse escudo, sabe? Mas Através disso Vem todo esse processo De quem eu sou Sobre o que realmente Eu quero cantar Sobre o que realmente Sabe? Quem é essa pessoa Que me faz feliz, né? É muito louco Porque acho que todo mundo Que faz arte de alguma forma Acaba caindo Nesses questionamentos E são muito importantes Pra gente se conhecer mesmo Que me faz Se inscreva no canal E é muito importante E é muito importante E é muito importante